Boa tarde. Cadê a Mulher Maravilha? É, Mulher Maravilha. Ah, gente, tem um artista que me abandonou na quarta-feira. É caso que eu acordei quatro horas da manhã. Você estava na balada, Victor? Como assim? Eu acordei quatro horas da manhã, não consegui dormir e fiquei acordada. Do nada, sim? Estava passando mal nem nada não, né? Minha mãe nem estava dormindo na noite, ela nem dormiu. Mas eu achei que você estava mudando, achei que você estava mudando, achei que por isso que você não veio. Não. Ainda não, né? É como que... Aí, sabe o que que aconteceu? Eu comecei a dormir de 12 horas às 15 horas, justamente a aula inteira. Você trocou o horário da noite pelo horário da aula. Entendi. Ei, coisa linda! Tem várias coisas lindas. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Fabrício. Fabrício, eu esqueci de perguntar para o seu pai o telefone de quem que faz isso aqui que você trouxe para mim, porque eu quero. Ah, você quer o telefone? Quero. É minhas tias. E o senhor come muito? Como? Como? Vou dar o número... Eu vou pegar o número delas, tá? Tá bom, pega lá para mim. Sara, Aninha, Maluzinha. Maluzinha, liga aí, você está com a camisa tão bonita. Maria Alice, Vitor... E aí? Pimpão está aí hoje para assistir aula com a gente? Tá sim, eu posso te mostrar as bonecas que eu ganhei? Pode. Ah, e o que aconteceu lá naquela que você falou que não chegou do seu aniversário? Você foi lá e buscou na loja? Sim, e a minha tia, a mãe da minha irmã, me deu essa LOL. Ah, que bonitinha. Minha mãe comprou essas duas. Ah, essas aí que não tinham chegado antes, a tempo do seu aniversário. É. Que bonitinha, sua unha também está toda colorida. Ana Luísa, abaixa um pouquinho a câmera que eu estou vendo só o alto da cozinha lá. Não, eu não estou vendo você. Agora eu estou te vendo. Olha o brinco. Deixa eu ver o brinco. Que gracinha. Ei, Marina. Ei, Samira. Good afternoon. Good afternoon. Ei, meninas. Quem está me mostrando? Maria Alice. Ei, Maria Alice. Agora que ela chegou. Diga, Sara. Olha o que eu acabei de ganhar no Kinder Ovo. Nossa, que picotitito. São os amiguinhos do Mike? Não. São dois? Deixa eu ver. E dá para pendurar. Olha. E dá para pendurar. Olha. Oi, Fabrícia. Eu já peguei o número. Você vai pôr no chat para mim? Não, me mostra aí. Deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui. Não, deixa eu pôr no chat. Tá bom. Você que sabe. Ah, pendura um no outro. Tá bom, Fabrício. Obrigada. Vou anotar aqui porque eu quero esse endereço, esse telefone. Aí é na casa da sua X que você está no Nova Vista. É? Tá bom. É bom que é perto da minha casa. Quer dizer, não sei se é bom ou ruim, né? Porque agora a professora vai comer muito. Obrigada, viu, Coisa Linda? Muito obrigada. Emanuele chegou também. Ei, Maria Alice, pode falar. Ei, Tamir. Ei, Daniela. Já? Tudo bem? Tamir, tem mais alguma atividade avaliativa? Então, deixa eu ver aqui. Porque eu acho que a sua garotinha já me entregou a terceira. Porque eu estou cobrando algumas. É a atividade três. Mas eu acho que a Maria Alice já me entregou. A sua já me entregou. Deixa eu ver aqui. Porque eu mandei uns e-mails ontem, Daniela. Mas eu acho que para você eu não mandei, não. Porque se eu não mandei, está tudo ok. Não recebi nada. Não, é porque nós já fizemos, já. O da terceira etapa? Já. Eu vi aqui que o dela está feito. Sim. Não, é porque eu queria saber se tem mais alguma atividade. Porque a gente já vai começar a encerrar o ano letivo. Não gostei disso, não. Mas tudo bem. Mas aqui, do João, são três coisas online. Da Maria Alice, é a prova que você buscou, o trabalho que você fez e o interdisciplinar. São três de cada, entendeu? Já. E a prova eu já levei ontem. Então, pronto. Está liberada entre aspas, tá? Olha o João aí. Está liberada entre aspas. A minha gente me mandou um chat. Está bom. Mas é isso, Daniela. É só isso tudo. Não tem mais, não. São essas três coisas. Porque, assim, eu estou reparando neles que já não estão conseguindo assimilar muita coisa mais. Sabe? Então, eu não vou ficar forçando. Eu sei. E eu imagino como está desgastante até para vocês, para as crianças todas. Mas é por isso que eu estou perguntando se tem mais alguma atividade avaliativa. Porque não adianta insistir a partir de agora, que não vai assimilar mais nada. Aqui. E está se vilando alguma coisa também? Está mais. Esquece. Está mais não. Está mais não. Mas é. Esse tempo que a gente vai ficar a mais, é justamente por causa daquele periodozinho que a gente ficou mandando atividade. É para repor as horas. Mas eu completamente, eu entendo e eu compartilho do mesmo sentimento. Mas, igual eu estava falando ontem, ontem o Fabrício veio aqui em casa, até me dá uma lembrancinha de Natal aqui. Umas pizzas delícias que a tia dele faz. Está até o chat aí, viu gente? No chat aí está o telefone da tia Sônia, que faz umas pizzas, uns salgados, uma delícia. Trouxe aqui para mim ontem. E aí a gente estava conversando, eu estava até comentando com... Eu vou falar com vocês aí do dia, que eu vou separar um dia certinho para a gente fazer um cartão de Natal. Que aí se eles quiserem vir também a gente faz. Que aí eu vou fazer com o primeiro, com o terceiro, com todos os assuntos. Mas eu aviso antes para separar o material e também para quem tiver como fazer. Tá bom? Então tá. Um abraço, obrigada. Um abraço de nada. Boa tarde, Tameres. Boa tarde, Dona Isadora, Sr. Lucas. E quem que entrou com o nome do Rodrigo? Deixa eu só anotar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Fala para mim, por favor, quem entrou com o nome do Rodrigo. Gente, aí no chat está o telefone da tia Sônia, que é a tia do Fabrício. Sou eu, o Tameres Leonardo. Ah, é o Léo. É o nome do meu pai. Tameres, sabia que meu dente caiu? Deixa eu ver. Dá um sorrisinho aí. E de baixo? É esse daqui. Hum, Isadora está com a janelinha. Viu, gente? Tá no chat aí o telefone da tia Sônia, que é a tia do Fabrício, que faz salgado, que faz pizza congelada, que é uma delícia, que a Peter já comeu e aprovou. Se alguém quiser anotar, ela mora no Nova Vista, tá? Aí se quiser anotar para poder fazer uma encomenda, ela tem os salgados congelados. Né, Fabrício? Né, delícia. Uma delícia. Fabrício trouxe para mim ontem aqui, ó. A teacher nem jantou ontem, viu, Fabrício? Fala, Vitor. Bia, tchau. Eu já escrevi. Ó, fiz um desenho de hambúrguer, aí quando você abre, aparece o número, comida, tia Sônia. Ah, muito bom. Anota aí, anota aí, ó. Mini pizza, salgado. Fabrício come muito. Qual que você gosta mais, Fabrício? Coxinha. 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 Vocês adoram coxinha. Faz parte de você. Se alguém quiser coxinha, só ligar para o telefone da minha tia. Viu, gente? Tá o telefone aí, ó. Uma delícia. Oi, Manuzinha. Ah, o seu outro ficou travado, né? Tem coxinha, pastelzinho e pizza. Tá bom. Pizza eu comi, não. Não. Emanuele, você quer que tire o outro? Ah? Você quer que tire o outro? O seu que travou? Não. Não. Ah, não. Já saiu. Tá bom. Oi, Tietchan. Sabia que a mamãe sabe fazer coxinha, empadinha, pastelzinho muito gostoso? Aquele dia que você veio aqui em casa, você me falou. Só que eu esqueci de pegar com você. Sua mãe aceita encomenda também? Não, mas eu acho. É só para vocês. Então, o seu aniversário foi coxinha da mamãe? Sim. Ah, que delícia. E qual que você gosta mais? Empadinha. Empadinha? Hum. Aí, ó. Um já gosta da coxinha, o outro já gosta da empadinha. Sabe de que a Tietchan gosta? De comer. Tietchan. Eu gosto de coxinha. A Bia também. A Bia se juntar com o Fabrício lá, eles vão comer um prato de coxinha todo, né? Sim, eu amo coxinha. Eu gosto de coxinha. Tamiris, quando eu fui para casa, eu fiz coxinha. Uma delícia. Oi. Tamiris, quando eu fui para a casa da minha prima, mandou dois pacotes de dois tipos de coxinha. A gente acabou com tudo em uma noite, não guardou nada para os pais dela. Nossa. Emanuele, você estava falando? A minha mãe foi para você. Ah, meu Deus. Sua mãe vai me engordar. Você já me deu chocolate para me engordar, agora vai me dar coxinha. Né, dona Sabrina? Então, vamos lá. Vamos começar. Obrigada, bebê. Preocupa não. Depois a gente encontra e a gente come bastante. É bom, né? Comer? Adoro. Tem um dedinho ali do Sr. Vitor. Diga, Sr. Vitor. Ó, toda hora eu peço para os meus pais. Eu estou com fome. O tempo todo? Eu fico assim. Eu fico o dia inteiro só falando. Eu estou com fome. Ai, ai, ai. Esse Vitor é danado. Come uma frutinha, Vitor. O que você come quando você fala que está com fome? Eu não sei. Passa um minuto. Estou com fome. Eu come muito. Boquinha nervosa. Quando come muito, eu falo assim, ó. Boquinha nervosa. Eu quero só ficar mastigando. Oi, Isadora. É... É... O que que é? Ai, eu esqueci. Falta três dias para chegar em dezembro e a pandemia ainda não acabou. Oi, eu vou mudar para outro país. Eu vou mudar para São Paulo, lugar que está tendo aula presencial. Eu soube que está tendo aula presencial em São Paulo. Você quer mudar para São Paulo nas férias? Espera passar as férias. Não, eu vou ir morar em São Paulo. Ah, entendi. Fafá. Nunca mais vocês vão me ver na vida. Só de vez em quando. Isadora Revolts. Hashtag Isadora Revolts. Vamos começar, então, nossa aula. Só se eu não posso ir para São Paulo. É, vamos começar, então. É... Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer um exercício do livro. E para a página 85 do Preto e Branco. Oi, Bia. O que que é Revolts? Revoltada. Isadora está revoltada. Você viu ela falando? Não quero ficar em Belo Horizonte. Quero ir para São Paulo, porque ela tem aula. Bia, ela está com essa cara aí, ó. Isadora Revolts. Essa cara de brava aí que eu faço. Se a Isadora for para lá estudar, em outra escola, ela nunca mais vai ver a gente. Exatamente. Na vida. Ela que vai perder a gente, né, Bia? Aham. Então vamos lá. Vamos começar. Equipagem mesmo? 85 do Preto e Branco. Deixa eu projetar para vocês. Maluzinha, liga essa câmera aí. Você está tão bonitinha com essa blusa hoje, da Mulher Maravilha? Ah, o para-casa. Cadê os para-casas? Quem fez aí os para-casas? Os objetos que eram para desenhar, das formas? Ai, Tamir. Eu esqueci completamente disso. Olha aqui, ó. Ele está de olho na senhorita. É sério, eu não fiz. Eu esqueci. Uhum. 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 Eu estou com a minha. E está brincando na janela. Cadê? Eu não queria desfazer. Cadê? Ninguém fez? Não acredito. Primeiro ano. Deixa eu ver então, Bia. Eu fiz. Emanuele, só um pouquinho que eu vou ver o seu. Bia, levanta aí o caderno. Eu já te chamo, Emanuele. Deixa eu só ver o da Bia aqui. O que você fez, Bia? Vou baixar aí um pouquinho. Você fez um... Olhos. A pizza. Cabuleiro. Isso. É isso mesmo. Era só para vocês reconhecerem as formas. Certinho, Bia. Cadê o seu, Emanuele? Pode levantar aí. Eu não colori. Só que eu não acabei. Tá, deixa eu ver. Eu não acabei. Não, você não terminou de colorir, mas você fez aí, ó. Você fez a casinha, a janela, o lindo. Isso. É isso mesmo. Certinho. Oi. Como eu não tinha participado da aula, eu não tinha feito. Sim. Um colega até tinha falado sobre ele. Aí eu ia fazer um ano e não hoje. Mas, aconteceu que eu não fiz. Porque eu tinha esquecido e fiquei com preguiça. Ah, entendi. Entendi. Ó, de olho no senhor, ó. Eu faço uma segunda. Tá bom. De olho no senhor. Então, vamos lá. Página 87. Deixa eu ver o do Lucas. Tá, Bia. Eu também esqueci. Eu percebi. Deixa eu ver. O Lucas fez a placa, o cubo, a mesa. E isso, Lucas. Isso mesmo. Era pra prestar atenção nos formatos. Ah, o planeta, gente. O planeta é redondo, ó. O planeta, o prato, a bola. Muito bem. Muito bom. Obrigada, Soraya. Muito bom, Lucas. Certinho. Oi, Léo. Tamir. Posso mostrar uma coisa pro Vitor? Daqui a pouquinho você mostra. Só um pouquinho. Vamos lá, então, gente. Página 85 do Preto e Branco. Tamir. E sabe por que eu não fiz o para-casa? Por que o senhor não fez o para-casa? Porque eu tava no shopping, lá no Minas Shopping, com a minha tia. A tia Sonia e a tia Sueli, porque... Tá, merece. Porque teve que olhar um... Desce no armário. Entendi. Então, o senhor vai fazer igual o Vitor. Vai olhar as formas aí no final de semana pra poder desenhar. E quando você fizer, você me chama pra mostrar. Oi, Isadora. Sabia que hoje, ontem, minha mãe fez um... Um coisa só pra mim. O que é um coisa? É pra entrar na aula. Ah, uma conta? É. Ah, então você está chique agora com conta própria. É. Entendi. Porque meu pai não quer... Porque, Tamiris, quando eu vou participar da aula, Com o nome... Com o meu nome... Quando eu vou participar do Meet, Ele tem que autorizar... Ele ou você ou a Marisa tem que autorizar. Só que antes de eu entrar na reunião, Ele tem que autorizar eu entrar. No outro e-mail que você está falando. Ou nesse? Nesse que você está usando agora, Não vai precisar disso mais. É isso? Não, é porque minha mãe criou. Só que aí, só... Meu pai e a Tolly, Que controlam meus... Meu coisa. Entendi. Que recebe o e-mail. Entendi. Então vamos lá. Primeiro ano. Pai de não. Ele não usa. Aí, deixa eu desligar a câmera Fica aquele homem lá. Da foto que você está falando. Eu adoro só você mesmo. Aqui, gente. A 85 do Preto e Branco, Eu tinha falado com os senhores e as senhoritas Para contornar as formas Para a gente poder contar. Então agora a gente vai confirmar aqui Se está tudo certinho. Depois a gente vai colorir o carrinho aí Na parte de baixo Com as cores que ele pede. Então agora no 85 no Preto e Branco. Aqui no 85 A gente contornou as formas Contou e marcou aqui embaixo. Oi, Sarah. Eu não contornei. Eu só contei, tá bom? Ok. Falei na outra aula. Tá. Não, se está certinho a contagem, Sarah. Não tem problema não. Tá. Então vamos lá, gente. Eu falei para contornar Porque eu achei que ia ficar mais fácil Na hora de contar. Mas se você conseguiu sem Não tem problema não. Então aqui, ó. Count and circle Conte e circule. Então ele fala Aqui o rectangle Ele mesmo já colocou o 2. Então o que estava faltando Para a gente fazer? Contornar. Então a gente contornou aqui, ó. One Eu não contornei. Tá bom, Léo. Se contou e está certinho Pode ser igual a Sarah. Não tem problema não. Então, ó. E Two Então esse aqui é o small Que é o pequeno E esse daqui é o Big Que é o grande. Tá bom? Aqui nós temos os Triangles Ah, não. Triangles eu vou fazer por último Que é o que tem mais. Squares agora. Então temos aqui, ó. One Two Three E four São four Squares Então aqui a gente circulou o number Four Professora, eu preciso circular de vermelho? Não O meu está circulado de vermelho Porque é mais fácil de vocês enxergarem Tá bom? Circle One Two Three Four Five Então a gente circulou aqui Five Circles E por último Os triangles Então temos aqui, ó. Um medium Dois mediums Um big Outro mais big ainda E outro menorzinho E um piquitititos aqui, né. Então, ó. One Two Three Four Five Six Seis Triangles Então ficou assim, ó. Two Four 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 Squares Five Circles E Six Triangles Vocês dois que não circularam, deu certinho a contagem? Leo e Sara? Sim, a minha deu. Deu esse certinho. Ah, então pronto. Era só isso que precisava. Dá certinho. Tá bom? Posso passar aqui, gente? Todo mundo conferiu? Tá ok? Deixa eu ver os dois. Deixa eu só conferir o meu. Eu só conferir o meu. Então vai, Sara. Oitenta e cinco do livro... Preto e branco. Apesar de estar tudo colorido, é a gente que coloriu. E aí, primeiro ano, quem já terminou, embaixo tem um carrinho. Eu vou colocar as cores pra vocês. O meu ficou certo, tá bom? Ótimo. Então vamos, primeiro ano. Agora quero na mão os lápis. Presta atenção. Red. Red é o vermelho. Lápis de cor, tá? Red. Blue. Red. Blue. E yellow. E yellow. E purple. Red. Blue. E yellow. E purple. Tá bom? Então vamos pro carrinho. Oi? Deixa eu falar um negócio. Se pedir rosa, eu não tenho rosa. Não, não. Agora vai ser só o purple. Tá? Agora vai ser só o purple. Amigo, já colocou isso. Blue. Calma, só um minuto. Blue. Red. Red é o mesmo? Vermelho. Tá, calma. Ai, que raiva. Pronto. Blue, red, purple. Purple. E yellow. Calma. Eu, 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 eu. Pronto? Calma. Pronto. Essas cores aqui, ó. Eu não tô vendo a câmera agora. Mas já, já, você vai anotar aí. Pronto? Pronto? Chegou alguém. É o Léo que entrou com a conta dele agora. Obrigada. É o Léo de novo. Então vamos, gente. Eu vou colocar o áudio pra vocês. E aí vocês vão colorir da cor que pedir. Professora, mas aí ele vai falar assim, ó. Triangle e a cor. Eu vou colorir todos os triângulos? Não. Primeiro você vai colorir só um. A gente vai escutar uma cor de cada forma. Então a gente vai colorir um triângulo, um square, um circle e um rectangle. Depois eu vou dar um tempinho pra vocês terminarem de colorir. Então agora, quando vocês ouvirem, vocês vão circular, colorir um só. Tá bom? Então vamos lá, gente. O áudio 46. Pera aí. Áudio 46 do primeiro ano está aqui. Então vamos. Então ó, color the triangles red. Então pega o vermelho aí. Vamos colorir esse triangulão aqui grandão. Vamos colorir ele de red, de vermelho. Gente, eu tô colorindo os menores e depois eu colorei os maiores. Ok, Bia. Só um agora. Daqui a pouco eu vou dar tempo pra fazer os outros. Quem acabar de colorir um triângulo aí de vermelho, dá um ok pra nós. Beleza. Bia também, Maluzinha. Vitor, Samira também. Eu nada, acabei. Beleza, Léo. Uma Luísa também. Coloriu já, Lucas? Já acabei. Ok. Beleza, Isadora? Fabrício também. Sara. Emanuele, ok. Samira. Sara, colore um. Um só, Sara, por enquanto. Eu tô... Eu tô traindo os menores de anos. Não, amor. Só um. Por enquanto, só um. Um já foi, né? Sim. Então vamos pro próximo. Isso, garota. Isso. Só um. Vou mostrar os outros. E os menores de anos? E os menores de anos? Calma. Vamos colorir um de cada cor. Depois a gente repete a mesma cor na mesma forma. Então vamos lá. Vou colocar o próximo. Color the circles purple. Então vamos lá. Colorindo os circles de purple. Pode colorir os dois. Porque esse daqui é pequeno. Circles de purple. Ô, teacher. Yes. Você sabia que no meu aniversário de dez anos eu vou pra Disney? Que legal. Teacher. Oi. Sabe quem eu cantei hoje na Americanas? Hã? A mãe do Léo e a teacher Andréia. Ah, Andréia. Qual a Americanas? Na floresta? A do BH. A do BH lá de Andradas. Ah, sei, sei. E tá bonita lá? E eu também encontrei a mãe do Léo. Tá bonita a Americanas lá? Tá com muito enfeite? Tá. Eu encontrei a teacher... Encontrei a teacher Andréia e a mãe do Léo. E a mãe do Léo. Eu não sabia porque eu não tô com a minha mãe, eu tô com o meu pai. Ah, entendi. Tá neles. Eu vi um dia a Andréia no shopping. Não vou levar, né? Eu já vi ela lá também. Eu vi um dia a Andréia. Eu vi um dia a Andréia. Eu vi dois círculos, Tamire. Os dois de purple, de roxo, Léo. Tamire, nesse tempo que a gente tava conversando, deu pra comer o frião dos menores. Viu, Sara? Muito rápida. Vamos pro próximo agora. Então, ó, squares blue e os rectangles yellow. Então, vamos colorir primeiro os squares de blue. Qualquer blue, tá? Ó, squares de blue. E aí, por último, de yellow. Então, vamos colorir um rectangle de yellow. Vou dar uns minutinhos pra vocês pra gente poder ir pro livro, tá? Por que só um, é, retângulo? São dois, amor. São dois aqui, ó. Esse e esse. Eu sei, mas colorir que você falou só um. Desculpa, os dois. Sua teacher está meio doida. Teacher, você tinha falado no áudio pra colorir só um. Mas quando você der o tempo é pra colorir o resto. Muito bom, isso mesmo. Então, vamos lá. Colorindo aí o resto. Tamiris, eu já, eu já tô quase acabando. Tem o meu de olho. Tem o meu de olho. Mas, Tamiris, agora eu posso mostrar uma coisa pro Vitor? É... É... Eu não sei se vai dar pra ele ver na câmera. Espera um pouquinho, Léo. Espera um pouquinho. Porque como tá projetando aqui, ó. Vocês conseguem ver vocês aí na câmera? Sim, Tamiris. Se tiver dano pra ver, então. Sim. Certinho. Sim. Oi. Ô, Vitor, olha. Deixa eu ver. É esse? Ah, é o livro aí que vocês falaram, né? Eu já também. Eu já vi na página 52. Nossa. Oi. Eu já terminei. Eu já terminei. Eu já terminei. Maluzinha, eu tô deixando agora pros colegas copiarem a tela. Quando eu voltar pra câmera, eu te falo. Tá bom. Tá? Tietchan. Oi. O carro tá voando? Eu tô doido. Hã? O carro tá voando? O carro tá voando. Faz um chãozinho pra ele aqui, ó. Ah, porque parece que ele tá lá no chão voando. Não tem ninguém dirigindo. É. Pode ser uma mesa branca, Bia, que tirou a foto. Não sei. Vou ver o que eu faço. Ah, isso é muito bom. Tá mesmo, mas o carro pode estar voando, porque tem coisa assim, parece que sai de massa. Isso aqui chama aerofólio. Não sei. Não tá. Pronto. Eu ainda não terminei, tá, Mi? Então, vamos. Tá mesmo. Acabei, tá, Mi? Quem já acabou, vai pegar o caderno e abrir lá no final pra gente começar a história nova hoje. Lá pro final. Do caderno, né? Pronto, Ana Luísa? Pronto. Deixa eu ver os dedinhos. Quem acabou? Ana Luísa? Emanuele? Não, tá. Vitor? Acabou? Sara? Acabou? Ah, o brinco. Ah, ela pôs o macaquinho na orelha. Yes, yes, Lucas. Yes. Yes, Amira. Ok. Yes, pro Léo. Então, vamos. Sabe o livro Mi Global Address? Não, vocês que estão falando desse livro aí. Ah, não. Global Address. Uhum. No começo, quando você mostrou a imagem, eu tinha achado que era... que ia ser feito o livro lá atrás. Aí eu tinha desenhado a capa. Aí, aí... Aí, isso daí... Isso daí... Eu tentei desmanchar, mas eu já tinha colorido. Não tem problema não. Pode deixar ele aí. Ah. Aí... Não tem problema não tem problema, mas não tem desenhado. Cuidado com esse lápis no olho, hein, Vitor. Aí, eu ia tentar desenhar, pra eu, tipo... Pôr no lugar certo. Se você for só o livro novo, eu já escrevi. Aí, na verdade, vou ter que pular de página. É... Não, mas se você fez, já coloriu, pode deixar ele aí. Não tem problema não. Faz parte aí do livro. Já tinha me deixado o nome do livro. Tá. Oi, Isadora. Esqueci. Não, esqueci não. Não posso ter esquecido. É... 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 Daqui a pouquinho a gente fala disso. Vamos só ouvir a história aqui, que enquanto vocês desenham, a gente conversa. Tá? Porque senão não vai dar tempo de desenhar. Então, esse aqui é o livro novo. Quer dizer, a nova história que a gente vai ver, primeiro ano. Jack e Jill. São essas duas crianças aqui. Tá? Então, eles vão viajar pelo mundo. Por isso que eu coloquei o endereço global, pra gente saber que eles são indo de um país pro outro e tal. Tá? Então, esse aqui é o Jack e a Jill. Essa primeira parte da história aqui, eu vou ler, porque tem que... ler, mas eu achei ela estranha. É só aquela parte assim. Você já viram um livro em português, que coloca umas rimazinhas, só pra falar que rima? Mas não quer dizer muita coisa nada. Que é esse pedaço aqui, ó. Jack and Jill went up the hill. Então, assim, ó. O Jack e a Jill subiram o morro to fetch a pail of water, pra ver um fio de água, que é aquelas nascentes. Vocês já devem ter visto em alguma reportagem, alguma coisa. A gente fala assim, a água está brotando do chão. É um ponto ali que a água sai, mas essa água tá escondida embaixo. Não é que a água nasce. Eu nunca vi caneiras. Não, daqui a pouco eu mostro pra você se der tempo. Então, é uma nascente que a gente fala. As cachoeiras, quando a gente vê na televisão, são várias nascentes juntas. É água saindo de vários pontinhos que junta e forma aquela... Aquele tantão de água da cachoeira. Tá? Então, Jack and Jill went up the hill, subiram a colina, para ver um fio de água, uma nascente. Jack fell down and broke his crown. Então, Jack caiu e quebrou sua coroa. A Jill disse, coitado, coitado, alguma coisa assim. Isso aqui não faz sentido, não. É só a rima do livro, tá? Preocupem com essa parte agora, que é a mais legal. Olha pra onde que eles vieram. Brasil. Jack and Jill went to Brazil. Então, Jack e a Jill viajaram pro Brasil. To see a lovely city, pra ver uma cidade linda. Fun-filled nights, noites cheias de diversão. Wonderful sights, lindas visões, lindas paisagens. And it all looked so pretty. E tudo parecia tão lindo. Alguém sabe me falar qual cidade que eles foram? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Como é que você sabe que é o Rio? Como é que você sabe? Porque tem o Cristo também. Tem o Cristo. E o que é isso aqui? Tem o mar, tem o mar, tem montanha. Tem montanha. Como é que é o nome disso aqui? Pão de açúcar. Pão de açúcar, isso. Pão de açúcar e o Cristo. E a água com os barquinhos. Então, eles vieram pro Rio. E aqui, gente, é uma coisa que o povo lá fora acha que a gente tem tucano dentro de casa. Então, eles puseram um tucano aqui. Porque o Brasil tem muito tucano. De vez em quando a gente vê um na rua. Muito de vez em quando. Mas eles acham que dentro da nossa casa vai ter um tucano. Aí, por isso que puseram esse tucano aqui. Então, eles vieram... Aí, você sabe que no sítio também tem tucano. Aí, no sítio pode ter, mas na cidade não, a gente não tem tucano. Também eles. Oi, Lucas. Acredito, passei diretão. Quando eu tô assistindo o YouTube, toda hora fica vindo um... O quê? Urubu. Tucano, menina. Tucano. Aí, perto da sua casa, Soraya? É, aqui no lote do lado, no poste, cheio de tucano. Que lindo. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Arara, Lucas. Arara é linda. Arara é linda. É porque aí onde vocês moram, é mais novo lugar, né? Eles estão tirando pra fazer lote, é isso? Tem mais área verde? Tem da mata da baleia aqui no Pirineu. Ah, então é por isso. Ah, então é isso. Tá vendo? É onde os animais moravam, eles vêm e ficam andando em volta. Então, no começo do Brasil, como tinha muita mata, tinha muito tucano. Que caralho lá. Agora não tem tanto mais. Tá vendo? Que legal, Lucas. Deve ser bom olhar pela janela aí, ó. Ver um monte de bichinho, né? Então, aqui, gente, ó. Também é cheio de arara. Arara. Acho lindo, arara. Mico já entrou aí na casa de vocês, não? Tá? Fica só no muro aqui de casa. Se bobear, ele entra, né, Soraya? Tá merece. Pula lá dentro. Oi? É... Calma, deixa eu pensar aqui. Ah, pode continuar. Então vamos, ó. Aqui eles vieram para o Brasil. Eu já lembrei. Ah. Ontem na minha casa, né, de noite, chegou uma joaninha aqui preta e amarela. Aí, depois, eu não quis jogar ela na janela, porque eu apaixonei. Aí eu queria ficar com ela. Só que aí eu não tinha escolha, porque ela ia sair do lugar. Aí eu coloquei ela na planta. Aí, depois, quando eu acordei hoje, tinha uma joaninha desse tamanho. Ela nem era joaninha, ela é joanão. Ah, ela cresceu. Joana desse tamanho. Ela cresceu, então. Então vamos lá, gente. Deixa eu só ler a outra página. Porque enquanto vocês forem desenhando, eu vou conversando, tá? Então aqui, ó. Eles vieram para o Brasil. Vocês viram aqui as coisas mais famosas do Rio, para identificar que é o Rio. Depois, eles foram, Jack and Jill then flew until they saw the Australian coast. Então eles viajaram para a costa da Austrália. Lá tinha muita areia, lots of sand, fine buildings, prédios lindos, and they liked the animals most. E eles amaram os animais. Aqui, ó. Um passarinho no ombro dela, um pandazinho, o canguru. Então aqui, ó. Aqui são as crianças típicas do Brasil que eles colocaram. Aqui são as crianças típicas da Austrália. Então o que o primeiro ano vai desenhar hoje? Primeiro ano. Aninha, vou desligar seu áudio que está cheio um pouquinho. O que o primeiro ano vai desenhar hoje? Vocês vão escolher. Professora, eu quero desenhar o Cristo Redentor e o Jack and Jill. Posso? Pode. Professora, eu quero desenhar esse negócio aqui que eu descobri que chama Opera House. Rock House. Opera Rock. Alguma coisa assim. Que é um lugar na Austrália. Se alguém souber o nome do Papa. Amiga, eu quero desenhar o Cristo, o Jack e a Jill. Então, desenhe esse aqui. Se você quiser desenhar a Opera Rock da Austrália, que é um monumento muito famoso da Austrália, e o urso panda também pode. Vocês vão escolher. Professora, eu gostei dos dois. Quero desenhar os dois. Pode? Pode. Tem que desenhar um deles. Deixa eu só trocar o compartilhamento. Tem que desenhar um menino. Amigos, qual que é o nome dessa história mesmo? É o nome deles, Lucas. Eu vou colocar no chat pra você. Léo, eu vou escrever pra você no chat também. Podem começar, gente. A gente tem um pouquinho de... Oi. Eu vou escolher qual que você... Eu posso... Precisa desenhar os meninos? É porque é muito difícil. Não. Precisa não. É. Oi, Bia. Eu vou desenhar o Jack e a Jill com as duas crianças no Brasil. Isso. Sem o tocando. Tá. Tá. Olha lá, ó. Título da história. Jack and Jill. E o que o Léo vai escrever? O Léo vai escrever assim, ó. O Jack e a Jill. Léo, eu tô escrevendo pra você, tá? Pera aí. Camila, eu só também posso fazer escrita só hoje. É que eu sempre assisto desenho. Tá bom. É a minha mão. Olha lá, ó. O Jack e a Jill viajaram pro Brasil e viram o Cristo e o Pão de Açúcar. Depois, eles viajaram para a Austrália e gostaram de ver os animais. Pronto, Léo. É pra escrever tudo isso ou um dos dois? Os dois? Porque são duas partes da história. Viajaram pro Brasil e depois pra Austrália. Tá bom? Você pediu pra fazer um dos dois. Não, amor. Você vai anotar que eles viajaram pra um lugar e depois viajaram pro outro. Só isso. Duas frases, Léo. Duas frases. Nem dá pra reclamar. Tranquilo. Y não dá pra reclamar. Le agora éドato, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. E aí, primeiro ano, eu tava comentando com a outra turma também, seguinte, vocês já estão entregando os livros, as provas e tudo, a teacher vai ficar pra gente finalizar o capítulo 9, tá? E aí depois eu aviso pra vocês também que dia que a gente vai fazer o cartão de Natal. Que aí vocês estiverem em casa, não estiverem viajando, quiserem ver a aula, tá bom? Gente do céu, hoje a gente conversou muito, tá faltando um minuto só pra aula acabar. Tamir, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu não vi o Cristo, eu só fui no pão de açúcar, eu fiquei morrendo de medo. Você ficou com medo do trenzinho pra subir? É, porque tinha um menino pulando no coisa, um tanto de criança pulando e eu lá tremendo, escondidinha. Você deve ter ficado com medo de ir, porque se fosse no Cristo, você ia ter que ir num bondinho, né? Dá medo mesmo, Isadora. Mas é tão rapidinho, você fica só um pouquinho de tempo lá. É, só que aí eu gostei, que aí eu fiz amizade, aí eu conversei. Viu? Primeiro ano, olha só, hoje a gente conversou bastante e aí não deu tanto tempo assim de vocês desenharem. A aula já terminou, o que eu vou fazer? Segunda-feira eu vou colocar de novo pra quem não terminou, mas também vai ficar no clipe escola. Quem tá com a mamãe, a tia, a vovó, quiser tirar foto da tela aí agora, pra depois desenhar, pede pra poder tirar, pra mamãe, pra alguém tirar foto, que aí depois vocês terminam de colorir, não, desenhar. Oi, teacher. Oi, Maluzinho. Depois eu faço pra mostrar a minha desenha na segunda? Pode. Amiz. Oi. Quem fala é a Ana Luíza. Aqui, um dia já entrou, a pomba tava na minha casa, né? Aí, já entrou um gavião querendo comer a pomba na minha casa. Um gavião e uma pomba? Aham. Meu Deus do céu. Eu ia ter medo do gavião. A pomba não, porque a pomba a gente vê toda hora. Sabe por quê? Tem uma pomba morando no quintal da minha casa. Ela mora aí? Ela gosta de ficar aí? Eu tenho, tipo, uns cinquenta mil. Meu Deus do céu. É pombinho pra lá e é pombinho pra cá, é pombinho pra todo lado. Aninha, você mora em casa ou apartamento? Casa, né? Casa. Ah, tá. Entendi. Então, primeiro ano. Deu tempo de eu escrever tudo, Marinha. Viu, Léo? Viu, Léo? E o senhor reclamando de duas frases e deu tempo de escrever tudo. Muito bom. Então, primeiro ano, agora a gente tem que ir, senão a gente vai trazer pra aula da Marisa. Tirem a foto aí, quem não terminou, mas eu vou colocar no Clipo Escola hoje no final do dia. Tá bom? Ó, um beijo. Bom final de semana. E a gente se vê na Monday, na segunda-feira. Olha, bom final de semana. Ai, ficou lindo. Tchau. 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 Ficou lindo, Maria Luísa. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Samira. Bye, bye, Samira. Beijo. Tchau. Bom dia de semana. Obrigada pra você também. Conseguiu tirar aí, Marina? Bom dia de semana, Samira. Tchau. Obrigada, meu bem. Até segunda. Até segunda. Tchau, Sara. Até segunda. Tchau. Deu certo aí, Marina? Conseguiu tirar foto? Sim. Então tá. Beijinho, meu bem. Até segunda. Tchau. Até segunda. Tchau. Tchau. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Fabrício. Um beijo. Tchau, Tia Sônia. Um beijo. Tchau. Fabrício. Liga aí seu microfone. Tchau.